A campanha de quem está no poder foi denunciada por extorsão, isto é, corrupção. Utilizar funcionários comissionados para arrecadar fundos e trabalhar na campanha é crime. Extorsão. Crime reconhecido no artigo 158 do Código Penal. Obrigar e ameaçar funcionários a comprarem convites para evento eleitoral é extorsão. Nunca vi isso, ser obrigado a pagar, ser obrigado a trabalhar, a questionar o cargo em comissão, isso e aqui, mas a pagar, gente, está ficando muito descarado esse negócio. Deus me perdoe, mas está ficando muito descarado. Nunca tinha visto isso e sinceramente... Este é o preço da tal paz política. Isso é quanto custa uma campanha cheia de sorrisos e de promessas. O sistema está corrompido. A política deles não tem ética alguma. Neste domingo agora, você pode escolher entre os candidatos do sistema ou uma proposta ética já comprovada no poder que respeita as pessoas e trabalha para melhorar a vida de todos e não dos negócios das fatifarias, negócios entre partidos ou negócios entre empresas. A opção está dada a você, companheiro, por isso eu peço apoio. Meu número é o 33. Me chama que eu vou, vou com toda confiança, volta a Requião, pra governar de verdade. Me chama que eu vou, Requião, vou meu irmão. Vai, Tchim, Tchim, Tchim.